Música Legal, estamos de volta e nosso programa de hoje tem convidados muito legais E a gente vai direitinho para o estúdio conversar com a galera do Nova Geração EP Alô meu diretor Fred Dib, aperta o HD aí meu bom roda Nova Geração EP aqui no Sexta Fora, galera, e a clipe roda Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora e meus convidados hoje são a galera do Nova Geração EP Eu gosto desse negócio do EP, nova geração, nova geração, mas em algum momento eu vi o EP assim Que eu gosto dessa identidade, assim, eu queria que vocês falassem sobre isso, de Engenheiro Pedreira Vocês são de uma região aqui do Rio de Janeiro que a galera talvez não conheça, né? O Rio de Janeiro, às vezes as pessoas, eu viajo bastante, aí a galera fala Ah, o Rio de Janeiro e tal, mas a gente aqui é muito grandioso, às vezes maior do que as pessoas imaginam, né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa peculiaridade do Nova Geração De uma região muito bacana aqui do Rio de Janeiro, distante às vezes, né? Um pouco distante É, por que que eu me lembro? Eu sempre olho com bons olhos essa coisa Porque Engenheiro Pedreira pra mim e Paracambi me lembram o final da linha do trem, meu irmão Meu pai, é o final Legal estar com vocês aqui, legal estar com vocês É um prazer estar aqui também E acredito que a gente, essa porta que Deus abre, né? Pra gente expor o nosso trabalho, o trabalho da banda Nova Geração EP E a gente tá falando de Engenheiro Pedreira Engenheiro Pedreira pertence à cidade de Aperi, no final de dia Do trem, né? Do Supervia e tudo mais É conhecido assim, mas a gente tá aí já há algum tempo, né? Quantos anos de banda, de grupo vocês têm? Eu fico impressionado, às vezes, com os números Eu vou olhando lá e falo, caramba, rapaz A galera... É Bom, falar de quanto tempo a gente tá na banda Isso acaba revelando... A idade, né? É um caso sério, mas tranquilo, sem problema Eu tô na banda há 21 anos, né? Caramba, muito tempo 21, 22 anos Se a gente fizer o cálculo melhor com o Ezequiel O nosso guitarrista e produtor que não veio hoje O Ezequiel é um dos fundadores, né? O cara que tá mais na cabeça, assim, da fundação da banda e tal, né? O Ezequiel tá lá desde o início, né? O Ezequiel também é o produtor, né? O produtor executivo da banda também O guitarrista e arranjos também Tem alguns arranjos fechados também, com o Natanael Legal Você chegou assim... Marco Aurelio, fala pra mim um pouco Você chegou na banda, no início dessa formação Do que é o Nova Geração Porque vocês têm uma concept musical Eu vejo assim... Tá rolando a música Solidão Da galera do Nova Geração EP E assim, é peculiar a sonoridade deles, vocês perceberem Tem uma sonoridade desse período Dos anos 80, dos anos 90 e tal Quando você chegou, a banda já tinha essa concept Eu também tava lendo sobre vocês Tem referências que a gente lembra, assim Tipo o Novo Som, tipo o Rebanhão Essa galera dessa época tinha uma sonoridade Quando você chegou, essa concepção musical já tava estabelecida, assim? Já estava um pouco estabelecida, assim Claro, é evidente que quando eu cheguei Havia um outro vocalista, né? Então, a pegada era um pouco diferente Mas, assim, a sonoridade já era um pouco isso mesmo, né? Já era um pouco isso mesmo A gente canta as músicas aí, por exemplo, Solidão É um exemplo de músicas que a gente já tá tocando já Digamos, há 20 anos, 18 anos, por aí A gente já tá tocando essa música Às vezes, a perenidade de uma banda Uma banda resiste muitos anos Fruto de uma identidade Às vezes, quando ela muda muito O público em si, ele tem uma dificuldade de se identificar E acaba se perdendo numa costura, às vezes De coxa, de retalhos O nosso segmento passou por muitas mudanças, né? E, às vezes, quem permanece é quem mantém um estilo Uma humanidade, com certeza Você acha que isso é um dos segredos, assim Da perenidade do tempo que vocês estão há tanto tempo juntos, assim? Eu acredito que sim Mesmo porque, como os estilos hoje, como você acabou de falar Mudou muita coisa Mudou muita coisa Muita coisa Muita coisa Então, hoje você consegue perceber a cultura, né? Musical Por exemplo, um funk misturado com forró E, por exemplo, uma balada misturada juntamente com rock'n'roll E nós paramos ali nos anos 70 Porque os anos 70 foi influência Foi influência da música nacional brasileira Então, pra gente, foi interessante seguir esse caminho Até o momento de hoje E não virar muito Não mudar muito Porque tinha-se um público, né? Um público que é fiel A gente está falando de 80 80 É, não, a referência é 70 Eu estou queia no 70 Mas que repercute na musicalidade dos anos 80 e 90 Os anos 80 e 90 70 e 90 Quer dizer, o segmento quase não muda Você pode perceber que as músicas que influenciaram nos anos 70 Os anos 80 e 90 Não muda As pessoas realmente As pessoas realmente assimilam esse estilo e seguem com ele Na verdade, é a influência dos Beatles, né? Veio lá Sim Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar Assim, quando eu vejo uma banda com muitos anos A pergunta que me vem é Qual é o segredo pra manter um relacionamento desse? Porque são cabeças diferentes Às vezes igrejas diferentes Trabalhos diferentes Obrigações Envolvimentos Assim Qual é o segredo, assim, pra manter uma amizade Um companheirismo Tem uma hora que está junto, assim Caramba, não aguento mais esse cara Não sei o que Qual é o segredo de manter tanto tempo junto, assim? Porque tem gente que não resiste Do tipo Eu não aguento mais conviver com isso Eu me lembro há pouco tempo Uma banda O Catedral, né? Que é uma banda desse período Anos 80, anos 90 E numa entrevista com o Quim O Quim falando assim Eu não aguento mais essa coisa de sair pra tocar Me desgasta Eu acho que a gente já fez Eu não tenho nada de briga, não Mas me cansou, sabe? O convívio musical Eu prefiro conviver com eles Pra gente ir jantar Pra gente ir passear Mas inserido na música Isso me desgastou Mas aí eu queria ouvir vocês Qual é o segredo De permanecer tanto tempo juntos, assim? Marcos Aurelio, vai Acredito que é a luta pra vir acontecer ainda, né? Acho que é a luta pra vir acontecer A gente acredita em ver acontecer E também um aguentar que o outro fale as verdades, né? Um aguentar o outro Todos somos seres humanos, né? Sim Cortando o marco do Aurelio Todos somos seres humanos Eu falo coisas do Nathanael Eu falo coisas do Nathanael Que existem pessoas que não têm coragem de falar Eu falo Você fala Eu chego pra ele e falo logo Eu largo logo o asso pra ele E ele não Lá no asso Lá no asso Isso Lá no asso E até o momento presente Por acaso Ele não ficou irado Comigo por causa disso Porque a gente já tá mais ou menos Entendeu? É tipo assim Tudo em nome de Permanecer o Nova Geração aqui, né? Isso A gente acredita A gente ainda acredita Em um acontecimento Com a banda Então Eu acredito que essa porta aqui É um acontecimento Legal É mais um acontecimento Então A gente persiste Nesse sonho, né? A gente vai pro intervalinho rapidinho E a gente volta Com a galera do Nova Geração EP Que tem uma sonoridade muito legal E a gente volta com mais bate-papo Com essa galera feríssima Segura Que eu já volto Quando o coração Decide Encontrar Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 De Deus Pra mim E Mais 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 Obrigado.